Música Nos últimos seis meses o pecuarista multiplicou e bem o valor do seu patrimônio em bovinos. Veja dados do levantamento do CPEA. No final de fevereiro o indicador do boi gordo, CPEA da B3, fechou em cerca de R$ 200,00 por arroba. Na média do mês o indicador de boi gordo fechou em R$ 197,05. Uma alta de 2,1% na comparação ao indicador deste janeiro que fechou em R$ 193,05 por arroba. Na comparação a fevereiro do ano passado, quando o indicador CPEA fechou em R$ 150,40 por arroba, a alta é de 31% em termos nominais. Eu vou chamar números, dá uma olhada. Quem tinha mil bois magros em agosto, setembro do ano passado, tinha o equivalente a R$ 1,8 milhão, R$ 1,9 milhão, fazendo conta arredondada. Hoje, fevereiro, os mesmos mil bois, pesando 350 quilos, valem R$ 2,7 milhões. Ou seja, R$ 800 mil a mais. Na linguagem simples, hoje este pecuarista estaria R$ 800 mil mais capitalizado num período aí de 120, 150 dias. As contas foram feitas pelo nosso entrevistado, está aqui conosco. Ele é diretor do Boitel Malibu, um confinamento de bovinos em Campo Grande. O Nathanael Sintra. Nós vamos conversar com ele agora. E o João Pedro participa conosco também. Nathanael, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E tenho acompanhado muito o Senhor Couto e as notícias que vocês têm anunciado, publicado na mídia e isso tem dado referência para a tomada de decisão, às vezes até de um negócio, quem está encaminhando. Pois é, R$ 800 mil a capitalização do pecuarista que tinha mil bois e conseguiu manter ou ter outras mil cabeças em fevereiro. É um dado a ser considerado. Bem considerado, porque você imagina um criador que tem aí... Isso aí é um reflexo, não foi só no boi, refletiu no bezerro. O bezerro ano passado era nessa mesma época, que era mil, mil e cem. Hoje o bezerro é dois mil. Dobrou praticamente o valor. Então uma fazenda hoje de cinco mil cabeças, vamos pôr lá, que ela vale na média dois mil por cabeça. e ele praticamente dobrou, que seria em torno de mil, mil e cem a média, e tem dez milhões a mais em patrimônio. Cinco milhões, desculpe, cinco milhões a mais em patrimônio. E esse é um ganho de capital que ele não tem imposto. É, fazendo uma comparação com outras aplicações, então você considera o mercado de reposição, o boi magro, o gado magro, um bom negócio. Um bom negócio. Tanto que hoje você vê a oferta de fêmea, é grande, porque o pessoal está vendo que reter a fêmea e criar, está sendo um grande negócio, uma das melhores aplicações no momento. Enquanto você vê a poupança e outros dando aí 0,5%, está longe da realidade da pecuária. Nós estamos passando uma fase muito boa e promete ir para frente isso. Sr. Sintra, nós aqui no canal sempre comentávamos, até uns quatro anos atrás, tivemos uma entrevista com uma adida agrícola nossa do Brasil lá em Beijing, e nós comentávamos a respeito da questão de consumo de carne, especialmente na China. E sempre falávamos aqui que a hora que a China realmente encarasse a carne vermelha como uma alternativa, e ela foi obrigada a encarar agora por questão da falta de carne suína, haveria um divisor de águas na pecuária. O senhor acredita também que essa questão, a China foi o grande divisor de águas nessa revolução que está acontecendo em termos de preço, em termos de rentabilidade na pecuária? Não foi só a China. Se você analisar o quadro de exportação brasileira, principalmente com o trabalho desse governo, do Bolsonaro, com a Tereza Cristina, abriu muitos outros mercados que estão demandando pela carne brasileira. Porque nós temos uma carne, ela tem a gordura, mas ela é magra. E o mercado, hoje, olha muito pelo problema da gordura, de colesterol. Então, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, e eu, desses 20 e tantos anos, eu não aprendi a gostar da carne americana. O brasileiro vai lá e fala, que delícia. Mas eu falava para as pessoas, isso aqui, esse tipo de carne, a gente vendia para a gente se leva a fazer sabão. Por sebo, né? Era sebo, né? Então, eu via, andando pelo Oriente Médio, eu gostei sempre do óleo no supermercado para ver o que tem de produto brasileiro. Então, você vê a carne, ela é focada justamente nessa situação dela ser uma carne magra, saudável, e que você come a gordura se quiser, se não quiser, você tira. A carne marmorizada, você não tem opção. Você vai comer aquela gordura. A mesma coisa aconteceu com o frango. O árabe não gosta do frango gordo. O frango americano é 55 dias. Eu não sou especialista no frango. Isso eu aprendi ouvindo lá. E o frango brasileiro, média de 45 dias. Então, ele é menor e é magro. Tem mais músculos, mais carne. Tem mais carne na proporção. E ele é mais saudável. O senhor deu um exemplo dos Estados Unidos, quando está acontecendo uma revolução com eles também. Porque eles usam muito promotor de crescimento, raptopamina e outros, que agora estão tirando, em função da própria exigência do chinês. O senhor acha que agora vai dar uma igualdade em condições, em termos de produção, de confinamento americano em relação ao brasileiro, já que nós não usamos esses artifícios, vamos falar, artificiais? É, esse foi um debate já de mais de 15 anos que eu acompanhei no Brasil lá. Décadas de lá, no 2000, 2005, houve uma caravana que viajou pelo Brasil para convencer o governo a voltar, permitir o uso do hormônio. O Brasil já foi fabricante do álcool. A tortuga fabricava o álcool. Depois ele foi banido. A Europa não vende carne para os Estados Unidos, não vende carne para a Europa por causa do hormônio. E o Brasil não tem o hormônio. Então, essa é uma vantagem que nós estamos tendo no mercado. A China não aceita o hormônio. O Japão aceita. Então, a Austrália produz a carne com hormônio e sem hormônio. Eles têm um sistema de rastreabilidade que o pecuarista que embordar o boi sem hormônio, ele vende para a Europa e ele tem um prêmio. E aquele que vende, que põe o hormônio, ele não recebe o prêmio. Nós aqui temos uma concorrência desleal. Eu falo como confinador, nós produzimos um boi sem o benefício do uso do hormônio, que ele é bom para o pecuarista, que ele provoca um crescimento, um ganho de peso de 15 a 20% a mais, acumula mais gordura. Só que, como não é permitido, nós estamos concorrendo com os Estados Unidos com a carne com menos produtividade na fazenda. Mas tem a vantagem da saúde. O Nathanael, eu queria voltar a falar da questão da rentabilidade, da aplicação, do investimento para quem atua no setor, quem cria, recria, engorda, e até para aquele que não tem propriedade rural, não investe no setor, mas tem aquela vontade de investir na engorda de bois. Ou seja, ele não tem fazenda, ele vai comprar o boi magro, que vai diretamente para o confinamento, saiu de lá, vai diretamente para a indústria frigorífica. Não vai passar pela fazenda do investidor, que às vezes nem a tem. Eu queria falar desse rendimento. E eu vou até mostrar imagens do Malibu, que você dirige hoje, em Campo Grande. Vale a pena você investir na compra de gado magro e colocar no hotel de engorda de confinamento? Como é que tem sido o retorno financeiro para quem faz esse investimento? Isso tem sido um dos melhores negócios nos últimos quatro, cinco anos, mesmo sem essa bolha que houve da China. Essa bolha provocou um ganho meio exagerado. Mas normalmente, nos três, quatro anos atrás, tem dado um retorno de até 30% no ano. Se eles fazem dois giros e meio... 30%? Vamos pela... É um retorno sobre o capital. Você compra o boi magro no mercado, a entrega vai direto no confinamento, vamos supor que você pague R$ 2 mil, vamos arredondar R$ 2 mil. É, fazer uma conta mais arredondada. Fazer uma conta arredondada. 120 dias depois, não sei se esse seria o período de engorda, se ele fica mais ou se ele fica menos no posto. É, o tempo de engorda depende do boi. Da idade. É da idade, da carcaça que ele entra, do peso que entra e o término dele, é onde você quer chegar. Então, eu paguei R$ 2 mil no boi magro. Vai ficar 120 dias para depois ser entregue na indústria. Qual é o rendimento que o investidor tem? No mínimo, 2% ao mês. São 120 dias, 4 mil, 8%. Isso é o mínimo que ele vai tirar. Quer dizer, ele pagou R$ 2 mil? Ele vai pagar, ele vai ter 8% sobre o total do R$ 2 mil, mais o custo da alimentação do boitel. Ele vai ter sobre o boi de 18, 20 arrobas. É, então ele... Eu vou esclarecer a diferença que tem entre o confinamento e o boitel. O confinamento, no caso aqui da Tereza Cristina, do Fazenda Santa Elisa, que é do JBS, o foco deles é pegar o boi e dar para... Entrega de volta para a pessoa o direito a tantas arrobas de boi que ele entregou. Então, manda um boi de 400 quilos, 50%, 200 quilos. E ele engorda, o criador, o proprietário do boi, o investidor, não põe dinheiro. Ele engorda, o figurico fica com o ganho da engorda e devolve as arrobas dele no preço do dia. Ou esteja mais barato ou mais caro. Ele recebe o preço do dia. Esse é o formato dos confinamentos que existiam no Mato Grosso até bem pouco tempo. Quando eu entrei, reativei o Malibu, você pode ver o Malibu confinamento. Eu estabeleci um boitel. O boitel trabalha sobre diárias. O preço da diária é de acordo com o boi. Da raça, se é castrado inteiro e o peso. O valor genético dele, não tem... Então, a pessoa sabe quanto ele vai gastar para engordar, sabe quanto ele pagou pelo boi e ele pode travar na bolsa, no mercado futuro, na hora que atingir o preço objetivo dele. Qual o ganho? Lembrando, ontem o boi fechou para outubro, no mercado futuro, R$ 214 por arroba. Esse travamento, esse preço de arroba seria satisfatório para ter um retorno bom para quem usa o sistema de boitel? Claro, se você pegar o custo da... Nós estamos produzindo arroba hoje a menos de R$ 150 para vender a R$ 190. Isso quem tem a matéria-prima em casa? Quem é criador ou aquele que compra? Eu cobro dele para produzir as arrobas dele em torno de R$ 150 por arroba. E o mercado aqui em Mato Grosso é R$ 190. Então, ele põe sete arrobas no boi dele e vai gastar em torno de R$ 1.100. Ele pagou R$ 2,3 e R$ 100, ou pagou R$ 2,5. Ou ele pôs o boi crioulo dele. Ele sabe que custa R$ 1.100 para ele colocar sete arrobas no boi. Então, essa arroba está R$ 150. Ele está vendendo R$ 190, então ele está ganhando R$ 40 por arroba. Mais as arrobas da carcaça dele. As 13, 14 arrobas. 13 ou 14 arrobas. Quer dizer, que era um boi magro. Ele está vendendo aquelas arrobas do boi magro também a R$ 190. Então, é um negócio muito interessante. No mercado, principalmente hoje, que não tem opção de investimento. Você põe na poupança, no CDB. Não fala em ações, porque em ações é difícil. Oscila. Oscila demais. Mas é incomparável. Não tem nada para hoje competir com o ganho do retorno sobre o capital que está dando o boi. Além disso, é uma comodidade extremamente segura. É uma operação... O boitel é mais seguro do que o confinamento. Porque quando você entrega um boi para um confinamento... Não estou falando o JBS, que é uma empresa muito sólida. Mas você pode entregar. O pessoal vinha entregando para confinamentos. Pessoa física ou jurídica que não tinha laço para aguentar. Ele vende o boi e sai com o contrato. Se der qualquer alteração na vida particular do dono do confinamento, pode ser sequestrado o boi. No caso, é Receita Federal, qualquer problema de falência ou qualquer ação que o cara tem, que você não sabe, vai sequestrar o boi, porque o boi é dele. Ele comprou o boi fiado. Ele teve a rouba, mas a boi é dele. No confinamento, no boitel, é diferente a situação. Ele não tem risco, porque ele manda o boi para o boitel como simples remessa. O boi é dele, continua no nome dele. E eu só tenho o compromisso de prestar o serviço de engordar. Na hora de vender, eu devolvo o estoque para ele, ele vende para o figurífico do nome dele e recebe do figurífico diretamente. Então, mesmo se eu tiver um problema financeiro ou com a Receita, nunca vai sequestrar o teu boi que estiver lá. Continua sendo do investidor. Sim, do investidor. E ele está cadastrado. Nós somos certificados, Cota Hilton, SISBOV Europa, Precoce, Boi China. Então, está dentro do SISBOV, o dono do boi está no teu nome. A origem daquele boi... O sistema de alimentação, você citou China, Cota Hilton, Boi Europa. O sistema de alimentação é diferente para cada destino? São os protocolos sanitários que são diferentes. Por exemplo, Hilton, ele tem que entrar no sistema, no banco de dados do Ministério da Agricultura com nove meses e 29 dias, antes dos dez meses. Então, ele recebe um chip, um brinco, então ele entra no banco de dados. Então, aquele bezerro vai até a engorda e morre como Cota Hilton e ele tem aí cinco... Quer dizer que ele já é Cota Hilton lá atrás? Lá atrás. Tem que ser lá atrás? É, lá atrás. Nós podemos também, nós fazemos Cota Hilton. Porque se você me trouxer um bezerro e você não tem, por exemplo, o SISBOV na tua fazenda, mas você me manda um bezerro com nove meses, eu entro ele no banco de dados, no seu nome, como Cota Hilton e ele vai morrer como Hilton. É garantido esse mercado? É garantido. Ele vai ter essa garantia que o preço vai ser... Ele tem uma fase do ano que o figurifo não compra. Então, você tem que estar atento para engordar esse animal, para morrer... Naquela idade. Naquela idade, naquele período do ano. Mas se ele escapar desse período, ele é Europa. Ele ganha só um pouco menos. Em vez de cinco, ele ganha dois. Por arroba. Por arroba. Então, o boi de vinte e arroba são 40 reais. Se ele ganhar cinco, é 100, né? É uma bruta diferença. É uma diferença. Aí ele ganha o precoce. Ele ganha, que é zero dente, né? Se é bezerro, zero dente. Aí ele ganha gordura, acabamento, que é o farol verde. Aí vai somando... Vai somando tudo. Chega a dar aí 150, 180 reais de bonificação em cima desse gado de qualidade. 150 por animal. Por animal. O boi China, no último trimestre do ano passado, foi procurado, foi muito valorizado. Você acredita que nesse primeiro semestre o boi China também vai ter essa demanda? Os figuríficos que estão abatendo, que abateram dezembro, novembro, dezembro, eles continuaram abatendo. Estão? Aqui em Campo Grande, por exemplo, é o figurífico de rochedo, né? Porque ele está certificado para a China. É o Natura... Natura Afriga, né? Natura Afriga. Nós temos... A China não vai bem o boi do confinamento com a China, porque eles querem o boi magro. Não pode ter gordura. O acabamento dele tem que ser... O acabamento é só músculo. E aí o confinamento está para o outro lado. O confinamento é o contrário. É o contrário. Não põe gordura. Nós temos que pôr o acabamento, né? E a China não quer. Inclusive, até há poucos dias apareceu na internet aí um figurífico desenvolveram uma máquina passando no boi, tirando toda a gordura. Ah, é. Isso é um trime, né? Alguém comentou isso aqui, já? Depilando. Depilando. Se passava, tirava toda a gordura. E o... Você leva meses para fazer alguém... Dinheiro. É rapidinho. Dinheiro, né? É. A vantagem é que os ebuídeos não têm gordura entremeada, né? Dá para tirar, né? Dá para tirar, né? Dá para tirar. Agora, como é que o senhor vê essa situação? Por exemplo, eles querem um animal menos de 30 meses. Mas a partir de que base de peso o pessoal está mandando para fornecer esse boi para eles? 16, 17 arroba? Não. Bom, o boi hoje de exportação, o boi Europa, exportar para o Chile, para a Europa, para a China, eles não querem o boi acima de quatro dentes castrados ou inteiro dois dentes. Então, é o boi de 30 meses. Esses criadores que estão ainda, no século passado que eu falo, que até meus irmãos continuam matando o boi de quatro, cinco anos, isso aí não tem nenhum futuro no mercado doméstico e nem no mercado internacional. Eu tenho, eu observo bastante, às vezes eu vou num açougue e fico vendo, até a cozinheira doméstica chega e eu quero uma picanha. Se você colocar uma picanha de dois quilos, ela não leva. Ela quer de um quilo. E o boi de quatro, cinco anos não tem essa picanha de um quilo. Ela é grande. Então, o pecuarista tem que reduzir a idade do boi. Então, ele tem que investir na sanidade, na genética e produzir o boi. O boi do confinamento é boi de dois anos. E o tamanho da picanha desse boi? É um quilo e cem, um quilo. O animal cruzado leva vantagem no confinamento? Meio sangue, ângus, por exemplo? É, o JBS aqui era o único que matava o ângus. E hoje eles não matam. Hoje tem um protocolo 1953, que eles chamam protocolo 1953. Ele é taurino. Não é com aquela exigência do ângus antigamente, que não podia ter chifre. Se tivesse era botão mole, não podia ter mancha branca. Então, ele tinha que ser ângus. E nós aqui no Mato Grosso do Sul não tem esse boi ângus. Aqui tem meio sangue, né, o brângus. Então, ele... Mas só no Mato Grosso do Sul? Não, o Rio Grande do Sul... Dizem que do Paraná para cima já não tem o ângus. Do Paraná para cima não tem mais o ângus. Eu vejo o pessoal e falam, não, eu quero te vender sem garrote ângus. Eu falo, olha, não é ângus. Isso é que é absurdo, testa lá, que é Nelor, preto. Ele é meio sangue, Nelor. Eles vendem sanduíche de hambúrguer ângus, mas às vezes não é o ângus. Não é ângus, né? Na maioria das vezes não é o ângus. Esse protocolo JBS 1953 democratizou essa situação, porque se você chegar lá com o Brangos, com o Eryford, com o ângus, meio sangue, o Senepol, e ele dando característica taurina, ele é de 1953. Então você vende melhor. Por exemplo, a nuvilha. A nuvilha, se vender ela com 16 arroba, ela é paga para esse boi. Na Nelor não acontece. Você pode vender uma vaca e uma nuvilha de 20 arroba, ela é nuvilha. É preço de fêmea. Bom, eu quero agradecer aqui o Nathanael Sintra, que é diretor do Boitel Malibu, confinamento de Campo Grande. Obrigado pela sua entrevista aqui com a gente, pelas informações. Foi um prazer trazer aqui o pensamento do confinador, né? Até respondendo, vou te prolongar um pouquinho, respondendo a pergunta que ele fez, sobre quem está investindo no confinamento Boitel. Por incrível que pareça, de um ano para cá, tem entrado mais gente pequena, criador, do que os grandes. Isso é bom, democratismo. É democratismo. Nós estamos recebendo 40 boi, 50 boi. Então pulverizou muito. E no fim, para nós, tudo bem. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu estou também pulverizando a minha base de cliente. Tá certo. Vamos ter que chamar o senhor novamente para falar desse assunto. Ainda vai render.